Fala pessoal, aqui é o Nuno Prime, e aconteceu o grande prêmio da Itália, o Max Verstappen consegue mais uma vitória, como eu já meio que tinha previsto no vídeo anterior da análise pré-corrida, e com essa vitória ele consegue uma sequência de 10 vitórias seguidas, e pelo visto vai ter mais. É claro que se o Sérgio Pérez, caso o Sérgio Pérez conseguir ter um ótimo desempenho em Singapur, que ele é bom em pilotar em circuito de rua, ou também outro piloto que consiga um outro desempenho bom, mas a princípio parece que o Max Verstappen vai aumentar essa sequência conforme as corridas vão passando. E com essa vitória, como eu já disse, ele não só conseguiu 10 vitórias seguidas, como ganhou na casa da Ferrari, que a Ferrari pilotou bem nessa corrida. E com esse resultado da Ferrari, que o Leclerc ficou na quarta posição, e quando o Carlos Salles ficou em terceiro, inclusive os dois disputaram pela última posição do pódio, dá a entender que a Ferrari realmente tem chance de disputar com a Red Bull. A Ferrari tem potencial de bater de frente com a Red Bull, não só no ano que vem, mas também até nesse ano. Ou seja, se a Ferrari continuar se empenhando, melhorando estratégias, e cuidar com a rivalidade do Salles com o Leclerc, que parece que está começando a ter... Inclusive o fato da Ferrari dar um pouquinho mais de força para o Leclerc em disputar com o Verstappen, acho que se a Ferrari resolver tudo isso, realmente vai ter uma bela chance da equipe italiana bater de frente com a Red Bull e conseguir pelo menos algumas vitórias. Porque acho que reverter a sequência de pontos que o Max está tendo, só uma zica muito grande para impedir isso. Só uma zica muito grande, e tem que ser daquelas, e pelo visto vai ser mais um campeonato do Max Verstappen. Além disso, também temos que falar do Alexander Albon, da Williams, que fez uma boa corrida, e a Williams, por favor, Williams, acorda! A Williams está meio que chegando, o Alex Albon está pilotando muito bem na Williams, isso a gente tem que confessar, e está indo muito bem na Williams. E se continuar nesse desempenho, talvez venha até pódio para a Williams, quem sabe. Claro que vai ser um pouco mais difícil, mas não é impossível. O Albon pode continuar nesse desempenho com a Williams, até o Sargent ficou em 11º, quase chegou na zona de pontuação. Então vamos lá, Williams também pode ser uma equipe que pode melhorar até o final do ano, pelo menos é o que eu vejo. Também temos que falar aqui, quem fez a volta mais rápida não foi nem as Ferraris, nem o Verstappen, se o Oscar Piasco, na 12ª posição. O Ocon abandonou, e antes disso, o Tsunoda tinha abandonado, antes da largada, durante a volta de apresentação. E com isso, com esse abandono, acabou atrasando a largada, pelo simples fato de, ele parou lá numa grama, na reta, depois da chicane. E antes da parabólica, ou seja, é um lugar que realmente era perigoso, tinha que tirar o carro. E as Haas. Bah, eu tô com medo das Haas voltar a ficar lá pra baixo, porque as Haas ficou lá em 18º e 17º. Tanto o Magnussi quanto o Nico Hulkenberg ficaram lá, bem na lanterna, só não ficando atrás dos dois carros que abandonaram. Ou seja, porra, Haas, vamos lá. Vamos lá, Haas. Deixa o Gunter Steyer feliz. E o Lando Norris ficou em 8º lugar, o Alonso ficou em 9º, o Alonso não disputou por pódio nessa corrida. E, é, eu não sei se a Aston Martin vai continuar com o bom desempenho que veio no início da temporada. Além disso, como eu falei, o Lando Norris ficou na 8ª posição, enquanto o Oscar Piasco ficou na 12ª. Vamos ver se a McLaren continue melhorando, igual que ela tinha feito, por exemplo, no GP da Grã-Bretanha, que correu em casa. E que a McLaren consiga voltar aos tempos de conseguir pódio, quem sabe, ia conseguir até vitórias. Como tinha conseguido lá em 2011, 2012, que foi, como posso dizer, a última fase realmente boa da McLaren. Porque também teve de 2021, que conseguiu até uma vitória, mas a fase de 2012, 2010, estava muito boa. E em 2008, que o Hamilton conseguiu ser campeão. E outra coisa que a gente tem que falar também, voltando para a Aston Martin, é que o Alonso ficou na 9ª posição. Enquanto o Lance Stroll, que tinha largado bem atrás, ficou na 14ª, ficando mais uma vez fora da zona de pontos. E deixo em dúvida se vale mais a pena o Felipe Trugovic no lugar do Lance Stroll. Olha, realmente, o Lance Stroll estava ficando nessa e na última corrida que teve na Holanda. Ele ficou fora das 20 pontos. Tá, beleza, que na última ficou lá na 11ª, só que ele fez uma classificação bem ruim. O Stroll fez uma classificação bem ruim. Ele até que conseguiu recuperar posições? Conseguiu. Mas também teve abandonos do Yuki Tsunoda e do Esteban Ocon. Ou seja, talvez se não fossem esses abandonos, talvez ele ficaria até em 16º. Até em 17º, quem sabe. Então, o que a gente tem que parar para pensar é que, se o Stroll não continuar a se empenhar, vai realmente trazer prejuízo para a equipe. E o papai Stroll, que é o pai do Lance Stroll, vai ter que ver que realmente não tem que ser essa coisa de... Ah, só porque é meu filho, tem que ficar na equipe. Porque se continuar sem a equipe, vai por prejuízo. É claro que eu estou meio que exagerando, mas que vai trazer um mau rendimento para a equipe. Não só pelo fato de ter um piloto que está pontuando menos para uma equipe que seria para disputar por pódio, que é o que o Alonso está fazendo, mas também pelo fato que naquela equipe não tem como... Ninguém vai querer ir naquela equipe, pelo simples fato que tem o Fernando Alonso, que o Fernando Alonso está bem, daí talvez ele vai continuar na próxima temporada. E pelo outro fato que o Nessie Stroll está ali por causa do... Que o pai dele é chefe da equipe. Ou seja, realmente, tem que tirar o relacionamento, tanto familiar quanto afetivo, e saber separar disso do trabalho. Tem que saber separar a área do trabalho da área da amizade, do afetivo, da família. Porque, tá... Supomos que você está numa empresa e você precisa contratar um funcionário muito bom. Você está entre dois. Um que realmente faz um bom trabalho, só que você nunca conheceu ele na tua vida. E outro que é um parente teu, que é um cara bem legal, bem gente boa, só que não faz as coisas direito no trabalho. Quem você escolheria? Você mesmo, quem você escolheria? Escolheria o parente, ou escolheria o cara que é mais eficiente no trabalho? Aí que fica a questão. Aí fica uma grande questão. Que talvez tenha ou uma resposta óbvia, ou, quem sabe, uma... meio que uma disputa. Pra ver qual que seria a resposta certa. Eu ficaria com o funcionário eficiente. Com todo respeito ao parente. Mas ficaria com o funcionário mais eficiente. É isso, gente. É claro que o Tugovic é o mais novato, mas tem essa questão pra gente comentar também. E é claro que o Sérgio Pérez... Vamos mudar de assunto. Agora, o Sérgio Pérez pilotou bem. Ficou na segunda posição. E se continuar melhorando mais, provavelmente o Christian Horner vai realmente aceitar ele pro ano que vem. Ou seja, Pérez dá canipal. Vamos lá. Consegue umas vitórias aí. Consegue uma vitória no México. Uma vitória no México. Quem sabe ganhar uma vitória em casa. Imagina o Pérez ganhar em casa. Aí vai ser uma loucura. Aí eu, como fã do Pérez, vou estar realizado. Mas é isso, gente. Essa é a análise do grande prêmio da Itália. O próximo grande prêmio em Singapura. Daqui... Da próxima semana. Não na semana que vem. Na semana da semana que vem. E... Deixa o like. Se inscreve no canal. Vou deixar o MyCat do modo carreira. Do Fórmula 1 2018. Pra vocês votarem qual equipe eu vou. E qual... E não vai ser uma equipe de ponta. Eu deixaria mais equipes. Só que não tinha como caber. Eu deixei uma pra cada academia, praticamente. Eu deixei a McLaren. Deixei a Renault. Deixei a Williams. Deixei a Toro Rosso. E a Haas. E aí vocês decidem qual dessas cinco equipes vocês vão querer que eu comece no modo carreira. É claro que eu não deixei uma equipe de ponta. Pelo simples fato que, né. Começar já na equipe de ponta. E é fácil, né. Mas é isso, gente. Muito obrigado. E... Falou. Até o próximo vídeo. Na sexta-feira. Com o modo carreira. Do Fórmula 1 2028. E eu vou jogar com o volante. Exatamente. Tá aqui o volante. Não consigo mostrar porque é pesado. Mas... Vou jogar de volante. Daí vai ser... Talvez eu comece mais no fácil. É um simples fato que eu ainda tô me acostumando com o volante. Mas... Também vai ser divertido. Pelo simples fato de eu estar rodando. E vocês vão ter umas belas gargalhadas. Muito obrigado e falou. Eu... Tchau. E aí...